Cada passo Requer atenção, movimento, ação Atração para deslocar Tornar louco, louco O ato de se movimentar Levitar até sentir o chão O coração e no chão Sentir bem o ar É a terra aeronave Pronta para arribar O coração e no chão Cada passo Requer atenção, movimento, ação Atração para deslocar Tornar louco, louco O ato de se movimentar Uma folha em cintilação Tem uma porção Manifesta uma luz solar Cinturando com um plano Seta perpendicular Lá, 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 lá Pontes entre partes Corpos inteiros Música Música Música